Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. André, que é o presidente da Missão Vida, fala da vinda do cantor Leandro Luz e agradece o apoio que vem recebendo da população guaxupeana. Hoje é o testemunho do Leandro Luz aqui na Missão Vida. Um menino que saiu, um jovem que saiu das ruas da Cracolândia. E Deus transformou a vida dele. Então ele está aqui nessa noite para poder passar essa mensagem que é possível, que tem jeito, que funciona. Basta simplesmente a pessoa ter a sincera vontade de sair. do mundo do álcool, das drogas e da rua. Queria já desde já também, Wellington, usar essa oportunidade para fazer um agradecimento a todos aqui de Goxupé que colaboram com a Missão Vida e desde um sabonete, uma pasta de dente, uma escova de dente, um pacote de arroz. Enfim, de todas as maneiras. Aqui o nosso sincero agradecimento que sem vocês essa obra não seria capaz de estar do jeito que está hoje. Hoje nós nos encontramos com 26 assistidos, moradores de ruas, dependentes químicos, porque moradores de ruas se tornam dependentes químicos. E graças à população de Goxupé nós conseguimos manter essa casa de portas aberta. E se alguém quiser ajudar em doação, alguma coisa, vocês ainda têm verdura também? Como que é? Qual que é o telefone para contar? O Hélito, nós temos a verdura sim, é a verdura totalmente natural, orgânica. O que acontece? O carro-chefe da Missão Vida é a verdura e o almoço que a gente realiza uma vez por mês para poder pagar as despesas da casa. Eu queria, Hélito, de primeira mão fazer o quê? Convidar as pessoas para vir conhecer a Missão Vida. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que aqui tem pessoas... Não, não é nada disso. São pessoas igual a nós mesmos que estão em busca de uma vida melhor. Sabe? Que venham conhecer o nosso trabalho. Se quiser estar entrando em contato com a gente é o telefone 98864-1977. E vai ser muito bem recebido. A Missão Vida recebeu o cantor Leandro Luz, que passou pelo mundo das drogas e se superou. Sendo hoje um cantor que viaja o Brasil realizando apresentações e mostrando seu testemunho de vida e superação. Irmão, eu sou um ex-perdido, né? Fiquei no uso de drogas durante 12 anos da minha vida. Perdido no crack durante 10 anos. Os últimos 3 anos foi como morador de rua, né? Acabei perdendo o contato com a minha família. Acabei perdendo tudo na minha vida, né? E na rua eu tive um encontro com Jesus e acabei recuperando, né? Jesus me deu essa nova oportunidade de vida. Eu agarrei com todas as minhas forças. E hoje venho desenvolvendo esse trabalho. Levando a mensagem, levando a palavra por todo o nosso país, né? Uma palavra que mostra que um Deus que cura, que liberta, né? Levando essa mensagem para talvez aquela família que está passando pelo que minha família passou. Ou pelo mesmo que eu passei, né? Mostrar que tem jeito, que tem saída, né? O que é a mensagem que você deixaria para os jovens que hoje que nós vemos aí, que estamos vendo, né? Constantemente que está entrando no mundo do crime, entrando nas drogas. O que você, que passou por todo esse sofrimento, o que você diria a eles? Olha, eu diria que essa vida louca, cara, nunca me levou a nada, sabe? A não ser destruição, perdição, né? Sempre envolvido em mentira, traição. Essa vida louca, né? Então eu sempre falo para os jovens para tentar se aproximar de Deus. A gente está, no ano de 2017, aí a gente vê as famílias sendo destruídas, os jovens se perdendo. E Deus é a solução, cara, sabe? Eu acho que o jovem precisa muito de Deus. E eu acho que com Deus, assim, fica mais fácil a orientação do jovem, né? Eu creio que para o jovem dar certo na vida hoje, assim, ele precisa da família, ele precisa de Deus, né? E a gente poder levar essa mensagem, talvez, para direcionar, né? Você, como que você chegou, saiu lá do fundo do poço e chegou à música? Como que foi essa passagem para você? Então, eu sempre fui envolvido com música, né? Cresci, meu pai já era cantor, né? Meu avô é um dos maiores compositores da música sertaneja no Brasil. Meu avô tem 560 músicas gravadas no meio secular, né? Do sertanejo. Então eu cresci no meio de música. Então, assim, sempre que já cresci, tocando, eu troco vários instrumentos, né? E sempre a música esteve dentro de mim. Então, nesse período que eu morei na rua, eu acabei me afastando, né? Mas sempre aquilo ali me motivava, né? E quando eu tive a oportunidade de poder voltar a fazer o que eu amava, que era a música, e ainda essa junção de levar uma mensagem junto com a música, né? E qual foi a música tua que explodiu? Irmão, a música que mais tem tocado se chama És o meu Deus. É uma música que eu compôs três dias antes do fechamento do CD, né? E vem surpreendendo a gente, porque é uma música só voz e violão, né? Já tá no meu canal no YouTube, na Vevo. E vem surpreendendo a gente, sabe? Então, assim, foi a música que mais tem tocado, que tem chegado em lugares que eu nunca imaginei que um dia a minha música ia chegar. Uma palhinha dela? Venha de encontro a mim, escute o meu clamor, não poderei viver porque sem ti eu nada sou. Se dedicar ao Senhor, se dedicar ao Senhor, se dedicar ao Senhor, se dedicar ao Senhor, se dedicar ao Senhor. Boa!